Padre, e a festa do Palamone e a de Nilza? Ora, minha amiga, conforme a nossa já antiga tradição, a festa da igreja, assim chamada popularmente, novamente aconteceu, conforme o costume, entre o Natal e o Réveillon. Uma tradição que eu encontrei, que quando cheguei à festa da igreja, sempre no finalzinho do ano, já houve oportunidades em que ela foi bem no começo do ano, mas nesse tempo natalino. A festa foi muito boa, louvado seja Deus. Os festeiros trabalharam com afinco, com carinho, com dedicação, de um modo exemplar. Fizeram mais do que o necessário, e são reconhecidos e parabenizados. Também todas as pessoas que ajudaram, que colaboraram, que contribuíram nas diferentes responsabilidades da festa. Porque a festa tem toda uma estrutura, do antes, do durante e do depois da festa. Ela envolve muita gente. Nós agradecemos muito, intensa e profundamente, cada uma das pessoas. O festeiro e a festeira, os contribuintes, os ajudantes, os patrocinadores, os que foram voluntários, o povo em geral. Olha, nas quatro noites, grande participação popular. As quatro noites, muito boas. Uma pela outra, excelente. O leilão de gado, muito bom, ganhou um bom gado. O gado, no geral, de grande qualidade. Deu uma média muito positiva, de R$ 1.020. O gado, naturalmente, tem um prazo. Essa renda vai entrar daqui a 60 dias. Foi o prazo estabelecido, de comum acordo. De modo que a festa foi muito boa. Participação do povo. O povo que veio, que olhou, que comeu, que arrematou, que jogou o bingo. Que assistiu os shows. O povo, até mesmo aqueles que só vieram marcar uma presença, ficaram também vendo os outros colaborando, participando. Então, é um jeito de participar. Alguns participam assim, outros participam de outro modo. Mas, no geral, a festa, numa palavra assim, muito nossa, foi um grande sucesso, graças a Deus. Isso mostra, assim como a luz do sol, que o povo tem muito carinho pela igreja, muito afeto pela igreja, muita carência pela igreja. Isso é bonito, isso é importante. A igreja que é nossa mãe. A igreja sendo nossa mãe, nós somos filhos, e todo bom filho, tem respeito pela mãe, tem carinho pela mãe, tem afeto pela mãe, ajuda, colabora, participa, contribui, de maneira sempre, ao máximo possível. Eu não acredito que haja algum filho desnaturado, porque as mães são mães. E a igreja é nossa mãe, por uma dádiva de Jesus Cristo, morrendo na cruz, quando disse para o apóstolo João, Eis aí tua mãe, e disse para ele, Eis aí tua mãe, e disse para ela, Eis aí teu filho. Ali morrendo, ele nos deu a sua última propriedade, a grande propriedade que ele tinha, por assim dizer, a mãe. E essa mãe é a igreja. Então, de modo que os filhos ocorreram com alegria, com boa vontade, não houve uma única desavença, não houve nenhuma contrariedade, não houve nenhuma coisa que pudesse dizer, mesmo que minimamente de modo negativo. Segurança tem, naturalmente, uma exigência, a vistoria dos bombeiros, tudo exemplarmente feito pelos festeiros, mas mais para garantir a ordem, que o nosso povo é bom. Colabora, participa. E quem veio, quem participou, viu a testemunha ocular do sucesso. Graças a Deus. As prendas bem avaliadas, os leilões bem avaliados, de modo que o resultado oportunamente será publicado, naturalmente, de modo detalhado. O festeiro está agora desmontando a estrutura da festa, mas podemos dizer que a festa foi uma excelente festa. A igreja, mais uma vez, também o padre, de um modo especial, reconhece e aplaude. Cada uma das pessoas, o senhor festeiro, a senhora festeira, os colaboradores e até os meros assistentes ficam lá sentadinhos, olhando, mas participam, porque testemunham o sucesso da festa. Isso é muito importante, isso é muito bom, que o povo saiba e participe e colabore, como sempre participa e colabora. Quero terminar, então, nesse último dia do ano, desejando a todos e a cada um feliz e santo 2020. Que o ano de 2020 seja um ano de bênção, um ano de graças para todas as pessoas. Que a Virgem Maria, nossa Mãe Celeste, nos ampare e nos proteja com o seu manto e nos dê generosamente o seu carinho de mãe para que nós sejamos cada vez mais, sempre mais, filhos amantes e amados da igreja, que é a nossa Mãe. Muito obrigado.